Vamos aos preços básicos da agricultura brasileira, vamos aos preços dos hortifrutis, com Mariana Aranha. Oferecimento LS Tractor, preços dos hortifrutis do ar, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde. Muito boa tarde para você também, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. Eu trago, como todos os dias, as cotações para os produtores e também no atacado, segundo o CPI Exalc e USP. Eu falo primeiramente para vocês do Tomate Salada Longa Vida AA, caixa de 20 quilos, fonte no atacado em Campinas, segue cotada a caixa em R$91,43, tem alta no atacado em 9,17%. E do Tomate, a gente segue para a Batata, variedade Ágata Especial, beneficiador da Chapada de Avantina, o saco de 25 quilos, com cotação de R$115 e tem alta de 4,55% para a Batata. Vamos para a Cenoura, que apresenta estabilidade também na região do Paraná, beneficiador de Marilândia do Sul. A cotação para verão 3A Lavada, caixa de 20 quilos, é de R$160, mantendo o preço. Vamos para a cebola, eu falo da vermelha, precoce tipo 3, saca de 20 quilos, no atacado em São Paulo, segue cotada a saca em R$59,17, com recuo de 7,18% no preço para a cebola. Vamos mantendo o preço para o ovo branco, em tela agora, R$145,38, 30 dúzias, alta de 0,14%. Mesmo produtor de Baixos Interior de São Paulo, para o ovo vermelho, a cotação de R$165,34, com uma queda de 0,64% no preço. Vamos seguir, vamos para o leite, vocês acompanham comigo a tela do leite ao produtor do Rio Grande do Sul, cotação de R$1,99 para o litro do leite no Rio Grande do Sul, e tem alta o produtor em 4,39% no Rio Grande do Sul. Essa semana nós teremos nova cotação mensal para o litro do leite no país, mas as projeções já indicam alta, viu, João Batista? Em Santa Catarina, por exemplo, projeções indicando aumento de 10% no litro do leite captado no mês de março. Vamos seguir? E eu falo dessas projeções ao longo dessa semana. Vamos para a uva, uva, vamos falar de fruta no final agora, a variedade é a Itália. Ao produtor do Vale do São Francisco tem alta, cotação de R$2 o quilo da uva, e a alta ao produtor chegando em 10,70%, quase 11% aí de alta ao produtor. A mesma variedade é a Itália, no atacado em Campinas, a cotação de R$10,01 o quilo, o quilo da uva, e a alta no atacado em Campinas chegando em 3,20%. Uvas mais caras, João Batista. Você está sem o meu retorno, senão você me veria com uma varinha aqui de bravo, bravo nada, é só brincadeira. Mas o pessoal está bravo comigo porque eu estou dizendo, estou chamando a atenção, mas isso é muito característico da informação. Sempre o mensageiro paga o pato. Eu estou lutando há muito tempo, né, Mariana, você é prova disso, testemunha disso, para que os produtores aprendam a trabalhar no mercado financeiro, de assegurar o preço, ou então fazer barter, de alguma forma, não deixar o preço escapar pelos bichos dos dedos, principalmente os preços das commodities que são negociadas em bolsas. Mas nós vamos aprendendo, nós vamos teimando e vamos avançando, está certo, Mariana? Ouçam o João Batista, até amanhã. Essa é a Mariana Aranha. Mariana, sarou, cadê a pedrinha? Estamos sarando, estamos quase, estamos quase 100%. Até sexta-feira a gente está aqui. Resolve o problema. Muito bem. O Ayrton Oliveira está dizendo que a Mariana, que bom que você está bem, você é uma pessoa muito amável, passando belas informações para todos nós, isso é bom. Parabéns, Mariana. Muito obrigado pelo carinho. E ouçam o João Batista, até amanhã.